Nesse momento que nós nos encontramos de grave inflação O senhor vice-governador Carlos Brandão estava junto comigo quando lá atrás, antes da pandemia Nós recebemos o deputado Zé Gentil levando essa reivindicação Posteriormente nós fizemos uma reunião marcada pela sabedoria Porque a união faz a força e nessa reunião estavam presentes como estão hoje Todas as alas políticas de Caxias e nós definimos um plano de trabalho Lá estava a deputada Cleide, lá estava meu amigo Catulé, Júnior secretário Lá estava o deputado Adelmo, lá estava o prefeito Fábio, lá estava a Amanda, vereadores, o Ironaldo Todo mundo da política de Caxias E o que é mais bonito, minha gente, é dizer para vocês que tudo que nós definimos nós estamos fazendo juntos Item por item, palavra dada, palavra cumprida Que é a marca da minha presença na política de Caxias E hoje esse passo é ainda mais especial Porque nós definimos a Praça da Família e ela foi inaugurada Nós definimos o Centro da Juventude e ele foi inaugurado Nós definimos o Parque da Família, o Parque Ambiental e ele foi inaugurado Nós definimos o Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão e ele está em obras Nós definimos a Beira Rio e ele está em obras Nós já fizemos aqui na cidade de Caxias centenas de quilômetros de pavimentação E nós teremos agora mais uma etapa de pavimentação de ruas Fruto da emenda da deputada Daniela Temba, como foi anunciado aqui Amigos e amigas, eu quero dividir com vocês essa alegria Nós estamos chegando na parte final do meu governo E se eu devo a honra e a alegria de ser governador ao povo de Caxias Eu procuro retribuir todos os dias mediante o que eu sei fazer Eu não sei inventar, eu não sei contar história, eu não sei cantar, eu não sei dançar Mas eu sei trabalhar e todos os dias eu trabalho muito e muito e muito Em favor da população de Caxias e de todos os municípios do Maranhão Porque é pela primeira vez na história do Maranhão O governo do estado tem obras Eu sei o que você Orange é que eu sei Eu sei que o Martin quality anything Eu sei que o filho